Em 24 horas, dois acidentes aconteceram no mesmo lugar. A falta de atenção de uma motorista causou uma colisão na esquina entre a Vitor Batista Dami e a Rua 7 de Setembro, no centro de Caçador. Ela conduzia um Fox Branco quando não respeitou a preferencial e atingiu a lateral de uma Ipanema, que descia pela Vitor Batista Dami. Com o impacto, a Ipanema atingiu um chevette, com placas de Fraiburgo, que aguardava do outro lado da pista para entrar na Vitor Batista Dami. Uma criança e uma gestante foram levadas para o hospital com ferimentos leves pelos bombeiros voluntários de Caçador.